Da terra à mesa, a cenoura surpreende. Em suas raízes, existem nutrientes e muita história. Fonte do importante antioxidante beta-caroteno, que lhe dá essa cor alaranjada. E o caminho da cenoura até a sua casa é feito com muito cuidado. Cultivada em todo o Brasil, durante praticamente o ano inteiro, ela está entre as dez hortaliças mais plantadas no país. Centenas de toneladas de raízes. Um sucesso principalmente para os pequenos produtores na agricultura familiar. Tudo começa no solo. Análise, preparo, adubação. Para só então semear. Cada detalhe importa para que a irrigação aconteça da melhor forma possível. Respeitando o seu ciclo de cultivo, chega a hora da colheita. Cenoura a cenoura, raiz por raiz. Cada uma delas é analisada e selecionada. Organizadas para o transporte, para que cheguem bem até você. E na sua casa, ela ganha a vida. Seja crua, cozida ou grelhada. Ralada na salada, em uma sopa para os dias de inverno. Batida em um suco para reforçar a imunidade. Ou transformada em um belo bolo de cenoura. É hora da alegria compartilhada. Da comida de verdade. De gereja um gdy глаз do de cenoura. Porém. De graça. Amém.